Aleluia 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 de Deus, através dos louvores, através da palavra de Deus nesta noite aleluia glória a Deus, meus amados irmãos eu costumo dizer que aqui está o povo mais feliz nesta noite aleluia, porque a partir do momento que nós fechamos o mundo para servirmos a Deus nós temos uma nova experiência com Jesus Cristo louvado seja Deus aleluia, e nesta noite eu quero trazer uma rápida palavra, aonde Jesus Ele nos ensina aonde Jesus Ele nos conforta através da sua palavra aleluia no Evangelho de Mateus, capítulo 11 e o versículo 28, 29 e 30 que é um versículo muito conhecido da parte de Jesus Cristo aonde Ele consolava o seu povo lá no antepassado e deixou para teu presente aonde estamos aqui hoje, aleluia e se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos permitiu que estivéssemos aqui, louvado seja Deus aonde a sua palavra vem nos dizer, vinde a mim em todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei rescanso para a vossa alma porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve louvado seja o nome do Senhor meus amados irmãos nesta noite eu quero trazer essa palavra para os nossos corações aonde Jesus Ele busca toda responsabilidade para Ele aleluia muitas das vezes nós estamos passando por momentos difíceis muitas das vezes estamos passando por articulação mas aqui a palavra do Senhor Jesus vem nos confortar venha dizer que Ele que só nele nós podemos colocar a nossa fé a nossa confiança os nossos problemas louvado seja Deus e nessa noite eu quero dizer se você está passando por dificuldade se você está passando por momentos difíceis coloca o seu julgo coloca os seus problemas que o Senhor Jesus Ele resolverá todos os problemas louvado seja o nome do Senhor Deus amados irmãos quando nós olhamos para o que está acontecendo no cenário mundial quando nós olhamos para o que está acontecendo no meio do povo e que nós se voltamos para a palavra de Deus o cumprimento da palavra está cada vez mais acontecendo os notórios as coisas que tem acontecido aleluia os desânimos a falta de amor que tem acontecido pelo mundo afora é o cumprimento da palavra mas Jesus Ele está nos consolando nesta noite e pondo a nossa confiança somente dEle nós conseguiremos nós alcançaremos a nossa vitória louvado seja o nome do Senhor Deus amados aleluia e nesta noite com essas palavras eu quero agradecer em nome de Jesus meus irmãos nós queremos fazer aqui a apresentação dos nossos irmãos amados